Pode vir pra me acompanhar Vou tirar as flores e te curvar Pra juntar no mar mais um dia Seguinte no mundo vai me pedir pra voltar E eu também sei o que dá vida Ultimamente tem sido o meio mais corrida Não tinha me imaginava E a gente se empolava no sol Se perdia com a noite Até se encontrava o sol Vai Hoje eu te sinto e vou salando Eu canto no mar Talvez a gente se encontre ao lado Do meu celular Vai Tão longe de ser nem vou salar Eu canto no mar Talvez a gente se encontre ao lado Do meu celular Se eu me ligar no tempo de estar aqui Não tenho time da vida real Se eu me falar que tudo que eu quero Escrever depois e escutar para deixar uma Tô longe de casa, vivendo o meu sonho Trampando o meu sonho como um delinquente Escrevendo todas horas por dia Descora por hora que eu tô aqui vivendo a minha vida Sei lá, vai ver que a gente não é pra ser E o mundo vive tentando me fazer esquecer E o mundo anda volta agora Tantas horas me seguem quanto bom você vem Seja onde vem tanta coincidência Talvez seja fato da minha vida Não tem convenência Você nunca ligou que a velha aparência Mas nós tem tanta química Mas que na sala de ciência Até eu ver naquela lua Que virá no céu Se você me pique Descente vou poder de lá Mas se no calor Só é força nas mãos Mas se não for suficiente Você pode passar Mas isso só nasceu Porta lenda Tá no mesmo lugar E você se quiser Pode ir pra decomplegar Conte nas flores E te lembra pra ajudar Mas no dia seguinte O mundo vai me pedir pra voltar E agora não é ser minha vida Ultimamente Esse meu bem mais condidado Do que eu imaginava E a gente se embolava E só nesse verde É pra noite Pra ter se encontrado Vai Tão longe do que ser Nem possa lidar Do meu canto do ar Vai Talvez a gente se encontre Do outro lado do meu celular Vai Tão longe do que ser Nem possa lidar Do meu canto do ar Vai Talvez a gente se encontre E o outro lado Eu vou pra cena Até a gente E aí Obrigada.